O plenário do Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar amanhã as contas do PT, do Comitê Financeiro e da candidata reeleita Dilma Rousseff. A repórter Juliana Ribeiro tem mais informações. De acordo com a lei das eleições, as contas da presidente eleita devem ser julgadas oito dias antes da diplomação, que está marcada para o dia 18 de dezembro no TSE. O ministro Gilmar Mendes é o relator das contas do PT. A Corte Eleitoral conta com o apoio de técnicos da Receita Federal, Banco Central e TCU para analisar toda a documentação em tempo hábil. O julgamento das contas do PSDB e de Aécio Neves ainda não foi agendado. E o presidente, ministro Dias Toffoli, convocou sessão extraordinária para esta quarta-feira, às sete da noite.